4 horas e 18 minutos, 4 e 18. Gente, olha que legal que está sendo lançado agora pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, um aplicativo para denunciar irregularidades em obras. Estamos recebendo com prazer aqui o Francis Saldanha, que é diretor de tecnologia, planejamento e gestão do CREA. Francis, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Ortak, boa tarde aos ouvintes da TTI. É um prazer estar aqui para esclarecer as dúvidas sobre o aplicativo que nós estamos lançando aí para toda Minas Gerais. O aplicativo já está em funcionamento? Já está em funcionamento desde o mês de fevereiro. Esse aplicativo tem o nome de CREA MG Mobile e ele é um aplicativo muito simples, muito rápido de ser instalado. Ele pode ser instalado nos aparelhos com iOS pelo App Store ou no Android pelo Play Store. Não gasta 10 segundos para fazer o download, baixar e você passar a utilizar. Esse aplicativo pode ser utilizado por qualquer profissional da Engenharia e Agronomia ou qualquer cidadão. É uma ferramenta que o CREA está lançando em Minas Gerais para facilitar o trabalho de fiscalização. Então, você pode fazer uma denúncia identificada ou anônima, encaminha isso pelo App e o CREA manda o fiscal para verificar o que está ocorrendo em função dessa denúncia. E que tipo de irregularidade pode ser denunciada, Francis? Olha, o grande número de denúncias que a gente vem recebendo é na construção civil. Então, são construções sem placa, sem identificação do engenheiro responsável, sem ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, que tem que estar identificado na placa, várias obras irregulares, várias empresas aí no ramo geral de elétrica, de mecânica, na parte agrícola. Utilização de defensivo sem recituário, sem ter um agrônomo responsável. Então, abrange toda essa área. Por quê? Qual que é o papel do CREA? É fiscalizar o exercício profissional. Muitas vezes o CREA é visto como órgão, regulador que muda. Não é. Ele está defendendo a sociedade. O CREA é uma autarquia federal. Que tem o papel de quê? Fiscalizar o exercício da engenharia, da agronomia e das ciências geográficas. Agora, muita gente tem dúvida, Franz. Qualquer obra, seja ela pequena, de reforma de um cômodo em casa, tem que ter um engenheiro responsável? Tem que ter esse responsável técnico? Olha, pequenas reformas, não. Não precisa ser feito. Mas, dependendo da metragem dessa reforma ou da construção, exige-se um responsável técnico, tá certo? Ele tem que ter, ser graduado em engenharia, estar em dia com o conselho e ser responsável. Por quê? Se ocorrer um acidente de trabalho, se a obra desaba, acontece alguma coisa, quem que é o responsável técnico? É o engenheiro que fez a anotação que a gente chama de ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Ele é responsável pela execução e o projeto dessa obra, do implemento elétrico, de uma parte de um elevador, que é uma fiscalização muito grande em Minas Gerais agora, em qualquer área da engenharia. E uma das denúncias que mais devem chegar ao CREA, tanto por meio do aplicativo que já está funcionando, ou pessoalmente, por e-mail, deve ser falta de utilização de equipamento de proteção individual por parte de operários nas obras? Também. O cidadão que verifica isso, ele pode fazer a denúncia. Por quê? Hoje, o aplicativo foi lançado em fevereiro, tá certo? Janeiro estava experimental, fevereiro. Hoje nós estamos, até a última sexta-feira, com 275 denúncias. Olha só, em dois meses, praticamente, 275 denúncias. 275 denúncias, 174 já foram dados o retorno para quem fez a denúncia. O aplicativo funciona da seguinte forma, você pode fazer a denúncia identificada ou anônima. Se você faz a denúncia identificada, ou via e-mail, ou via o zap, você vai receber um retorno do CREA, falando que se o fiscal esteve lá, qual que é a situação, qual que é o retorno, se foi feita uma notificação, uma multa ou não. Pode enviar foto, inclusive, né? Pode enviar foto. Hoje não tem condição de mandar filme, mas uma foto para identificação. E quando você está no celular, você tem o campo de identificação, de localização, que às vezes você não consegue colocar o endereço, a foto não está, mas pela localização do celular nós conseguimos identificar. Dessas, então, 275, 174 já estiveram, já demos retorno a quem fez a denúncia. O cidadão que faz a denúncia anônima, ele tem que estar depois no site para ver aquela denúncia que ele fez, porque nós não temos como dar o retorno. Mas ele pode pesquisar no site do CREA. E esse aplicativo, ele serve também para consultar a regularidade da situação dos profissionais e empresas? Isso. O aplicativo, ele tem o campo de profissionais. Você pode entrar com o nome do profissional ou o número dele do registro. Você vê uma placa numa construção, numa obra, às vezes não está bem identificado o nome ou o número, você pode pedir o número ou o nome do profissional que está apto a exercer a profissão. Você consegue ver também as certidões, porque o CREA emite certidão, você participar de uma licitação, um concurso público, de alguma coisa relacionada. Se você tiver o número ou o nome do profissional, você consegue ver a veracidade dessa certidão que foi emitida. E esse aplicativo é permanente, não é uma coisa de produtora do CREA, não. O objetivo nosso, dentro da minha diretoria, que é a diretoria de tecnologia, é de estar ampliando. A gente vai depois oferecer mais ferramentas para ver esse contato. Por quê? É fundamental a participação do cidadão. O profissional já tem muito contato com o conselho e coisa, mas o cidadão, ele que está no dia a dia, ele está na esquina da sua casa, começa uma obra irregular. Nós já vimos em casa aqui em Belo Horizonte de obras irregulares, ou onde caíram marquises, era uma coisa simples, e matou a pessoa. Quem que era o engenheiro responsável? Tinha placa? Tinha alguém responsável por isso? Ou, muitas vezes, o que a gente vê? É o exercício ilegal da profissão. São pessoas não habilitadas, fazendo o papel, assumindo uma responsabilidade que não tem competência para isso. E teve o caso emblemático também, do desabamento do viaduto, Batalha dos Guararapos, em plena Copa do Mundo, em 2014, aqui em Belo Horizonte, que matou duas pessoas. Enfim, está disponível já o aplicativo CREMG Mobile, se você quiser americanizar a palavra, e o módulo Você Fiscal, que permite que os usuários façam as consultas e as denúncias. Exatamente. Tem a parte de certidão, a parte de ART, a parte de profissional e a parte de empresa. Você está trabalhando com uma empresa, contratando um prestador de serviço, ou na área de elevadores, na área de serrareria, de montagem de estrutura, montagem de palcos, que é uma coisa muito complicada para show, que tem que ter o profissional responsável. Você entra e verifica se aquela empresa está registrada. Aí o CREMG toma o que tipo de providência? Se não tiver a anotação de responsabilidade técnica, se o profissional tiver irregular de um tal CREMG? Ele vai ser notificado, muitas vezes, ou profissional ou proprietário da obra. Tem muitos casos que o proprietário começa a fazer sem ter o profissional responsável. Aí a notificação vai para o proprietário da obra ou do empreendimento. Se tem um profissional e ele não está em dia, ele vai ser notificado e pode ser multado. Tá certo. Francis Saldanha, diretor de tecnologia, planejamento e gestão do CREMG, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo lançamento do aplicativo. Muito interessante, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu gostaria aqui, de conclamar a população que utilize, que baixe isso no seu celular. Hoje nós temos um universo muito grande de aplicativos, muitas vezes, não tão úteis para o exercício da cidadania. E esse é o exercício da cidadania. Você está denunciando, não uma pessoa, mas você está denunciando uma condição que pode gerar um acidente, que pode ceifar vidas. E o papel nosso de estar, como cidadão, está nos auxiliando o CREMG a fazer essa fiscalização em loco em todo o estado de Minas Gerais. É, importante destacar isso, gente, a denúncia para todo o estado de Minas Gerais. Se você estiver em Montes Claros, em Varginha, em Uberlândia, em Manhoaçu, ou aqui em Belo Horizonte, nos quatro cantos de Minas, você pode denunciar. Francis, um abraço, boa tarde para você, viu? Boa tarde, Astaque. Muito obrigado.